Fala galera, beleza? Estou com o Airdrop aí da PumToken, mano. PumToken é um aplicativo aí pra celular e ele tá sendo baseado aí numa já existente dentro da Nasdaq, mano. Ele tem até um código dentro da Nasdaq, que é a Pum, Pum, é assim que fala, Fum, Pum, sei lá. Esse aplicativo, o que que acontece? O Airdrop dele vai ser pro dia 1º de agosto de 2023, tá? Primeiro passo que a gente tem que fazer é baixar a carteira, por isso eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Segundo passo, a gente vai abrir aqui, ó, a nossa telinha de celular. Vamos só conectar aqui, conectando a nossa telinha de celular. E ele tá aqui mostrando pra gente o aplicativo. Registre My Address e... vamos lá. Deixa eu ver o que que aparece aqui, porque eu acho que eu já fiz. Eu já fiz esse aplicativo e eu esqueci simplesmente de divulgar o Rodrigo Moraes, meu e-mail, meu telefone, certo? Tá tudo aqui. Ele vai ter algumas questões que a gente pode tá resolvendo. Se eu clicar aqui nessa aqui, ele vai... É surfer, é questionário, né? Eu vou ganhar 5 Pum, né? Que é o dele. Clicou, ó, futebol, submit. Tá vendo, ó, não é demorado, já ganhei um token. Vamos fazer outro. Qual pet você tem, cachorro e gato? Cachorro e gato, esqueci do pássaro e do peixe. E aí, por aí afora, a gente vai resolvendo essas questões, tá? Vamos voltar à tela. Voltando à tela. Eu vou abrir de novo esse cara. Ele tem um minerador aqui na frente. Tá vendo esse rosto aqui, ó? Deixa eu passar o mouse aqui. Tá vendo isso aqui? A cada 24 horas, dá uma olhada. Eu clico, ele faz uma mineraçãozinha dos 5 PHTK. Dos 5 Pum deles aí, tá? Eu acho que é só isso aí que ele faz. Aí eu tenho o código de referência. Clico aqui pra compartilhar. Ele vai me dar um código. Você vai lá e joga esse link aqui pros seus amigos, beleza? Essa parte é fácil, tranquilo. Tem QR Code que você pode enviar pros amigos? Tem QR Code que você pode enviar pros amigos. Ou imprimir e colocar nos postes de ônibus. Vamos ver a carteira? Cliquei na carteira. Eu já estou com 10 Pum acumulado, tá? Foi creditado, foi creditado. About, eu tenho o endereço de contrato dele. Posso pegar esse endereço de contrato. Deixa eu dar uma pausa e digitar esse endereço. Vamos lá, retomando aqui, ó. Cliquei no endereço de contato dele. Fiz a consulta. E ele é um Etherscan, mano, tá? Não tem como fugir muito bem dele. Mas a gente pode tentar achar ele pra ver se ele existe em alguma exchange. Vamos ver se existe alguma exchange. Porque aí quando a gente pedir saque, a gente pode mandar direto pra exchange, ó. A Coingeco, possivelmente, vai me mostrar. Vamos ver se ele já tem. Latoken, tem ele, mano, ó. Latoken tem ele, tá? A gente pode estar usando a Latoken pra poder estar fazendo ele. Vamos ver dentro da Coingeco, como que ele tá. Esse token tá valendo 004, certo? Tem alguns mercados a mais aqui, vamos ver. Tá carregando. E ele nem mostra a Latoken aqui ainda, ó. Só tem a Uniswap. Tá? Lembrando que esses caras aqui, como a CoinMarketCapt, eles tentam mostrar pra vocês a maior integração com os tokens ou moedas disponíveis no mercado. Mas aí sempre vai estar tudo atualizado. Aí eu vou entrar na Latoken. Deixa eu carregar a Latoken pra gente validar se ela tem mesmo dentro dela. O que que tá acontecendo aí, tá? Vamos ver. Tá demorando um pouquinho. Deixa eu só carregar ela. Ela tem aqui, ó. Tem informações. Tá tudo falando dela, do projeto. Tá? São... O máximo de tokens são 10 bilhões. Circulação, supply de circulação são 5 milhões. Capitalização de 3,5 milhões. O inicial, né? Contrato da EteroScan. Nome dos caras, que é o Pumwere. Aí tem tesouro, ex-sistema, insurto, tokens à venda. Vamos ver aqui se ela tem alguma coisa informando a mais pra gente. Eu não sabia que tinha isso na Latoken, mano. Tá aqui depoimentos. Vamos lá. Não tem. Vamos ver se essa moeda já tá dentro da Latoken, tá? Pera aí. Então, vamos lá. Eu tô logado na Latoken, já vim na minha carteira aqui. E a gente vai escrever PHTK. Ó. Dá uma olhada. Já tem aqui, ó. PHTK, tá? Eu já tenho o processo dela aqui dentro. Então, quer dizer que em algum momento ela vai entrar dentro da Latoken, tá? Processo de depósito ainda não está disponível, infelizmente. Mas, pra poder enviar dela pra carteira ou pra qualquer outro canto, está disponível. Vamos ver se a gente tem stake dessa moeda. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Tá carregando. Eu tenho algumas moedas da Latoken, mas eu não tenho ela aqui dentro, tá? Só dar uma curiosidade aqui. Qual que é a maior API dela? M-E-R-K-R. Vamos ver aqui fixado se a gente tem alguma informação do PHTK. Não tem, tá? A gente, infelizmente, nesse momento a gente não tem nada. A não ser que é um projeto anunciado pra Latoken também, beleza? É um IEO, é assim que eles falam, pra Latoken, tá? Então, voltando aqui, ó. Vamos voltar. Cadê? Não é esse que eu queria. Isso aqui são minhas máquinas de acesso remoto. Perdi o Conectar, mano. Que absurdo. Conectar. Vamos lá. Eu não sei, ele fecha sozinho quando você não tá olhando a tela. Vamos conectar de novo aqui. E aqui, ele tá falando, vamos lá, ó. Setando sua carteira, display, account, balanços, recover, existente wallet. Isso aqui é pra você colocar sua... Aqui em cima, ó. Vamos ver se eu consigo passar o mouse. Tá vendo aqui, ó. É pra você colocar sua import key. Sua private key. Esse preto aqui é pra você criar uma nova carteira. Não preciso disso agora. Só tô juntando os petukens, tá? Pra depois, eu acho que ele vai virar um Foncoin. Foncoin. Mas, basicamente, mano. Você inicia esse aplicativo fazendo aquela mineração a cada 24 horas. E ganhando, respondendo essas perguntas simples, ó. Qual o seu gênero? Masculino. Vamos ver. Olha como é simples. Tem outra pergunta? Vamos lá. Receba Poncoin. Eu sou latino. Ah, que beleza. Já recebi mais. Tá? A gente volta na carteira aqui, ó. E vê que eu já tô com 20. Só vai juntando. Tá? Se ela chegar a ter algum valor mesmo. Porque vocês viram que o valor ainda é baixo. Em algum momento, a gente vai tá com esse dinheiro pra mais um saque aí pra gente. Tá, ó. É regular que você, Brands... Eu não sei o que é isso, mano. Montanha Power Ranger. Vamos colocar Power Ranger. Eu falei Power Ranger. Eu sou louco. Aqui, ó. É um questionário. Simples. Acho que... Deu pra entender já como é que ele funciona. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Caso surja algum interesse. É mais uma moeda que vocês podem estar juntando. E eu entendi que esse aplicativo, ele não pesa no celular, tá? Então, você pode instalar, deixar minerando aí, caso você precise. Uma dica que eu posso passar pra vocês é se vocês têm celular velho. Usa o celular velho, mano. Pra poder tá... Qual a sua raça. Minha raça é híbrida. Eu sou brasileiro. Eu nem sei qual que é minha raça. Sou um mutante. É... Pra vocês podem estar usando esse aplicativo. Pra não sobrecarregar o celular de vocês usual aí, tá? E deixe esses aplicativos que ainda não tem o rendimento garantido de retorno. Nesses celulares aí de segundo plano. Tá bom? E... Bola pra frente, né, mano? Uma raid... Olha lá. Tô terminando já o questionário. Muito rápido. Só enquanto eu tô falando com vocês sem ler. Eu já terminei esse questionário aqui. Faltam só essas duas perguntas. Bem-vindo. Muito fácil. Entrei. Pô, já era. Vamos ver quanto que eu já tenho acumulado? Já tenho 65 acumulado. Próxima etapa é conseguir, né? Referências. E esperar essa moeda ser lançada na Token. Pra que a gente possa estar enviando o dinheiro pra ela. Beleza? Deixa um celular de segundo plano. Pega um celular velhinho. Pega um celular bem tranqueira. Deixa lá só pra esses aplicativos aqui. Faz uma macro por um autoclique da vida aí. E já era. Aquele abraço. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.